E tantas noites que eu passei em claro por você Todas as vezes que liguei antes de dormir E você não me atendeu quando eu te procurei Eu fiquei me perguntando onde que eu errei Mas, será que vale a pena continuar? Eu tenho medo de me enganar Amor ou alguém que já tem tantas chances E você brincou demais com o meu coração E arrependida quer o meu perdão E a resposta pra você é Nunca, nunca Você só me fez sofrer Eu não quero mais te ver Por isso minha resposta vai ser pra sempre Nunca, nunca Eu não quero mais te ver Você só me fez sofrer Por isso minha resposta vai ser pra sempre Nunca E tantas noites que eu passei em claro por você Todas as vezes que liguei antes de dormir E você não me atendeu quando eu te procurei E eu fiquei me perguntando onde que eu errei Mas, será que vale a pena continuar? Eu tenho medo de me enganar Por alguém que já tem tantas chances Você Brincou demais com o meu coração E arrependida quer o meu perdão E a resposta pra você é Vai bandida Nunca Nunca Vai, vai E você só me fez sofrer Eu não quero mais te ver Por isso minha resposta vai ser pra sempre Nunca 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 Você só me fez sofrer Eu não quero mais te ver Por isso minha resposta vai ser pra sempre Olha a batalheira do jubão Sucesso cavalo de açô Para Renan Ramirez, meu compositor bom Eita, Fortaleza Olha o jubão Pra você é nunca, manhinha Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Obrigado.